Bom dia, beleza? O que eu quero falar pra vocês é que o short 36 entrou, tá bom? Quanto eu tô pesando, não sei, a bateria da minha balança acabou. Porém, o short 36 entrou, está tudo certo por aqui, está tudo certo por aqui, entendeu? Está todo mundo, né? Ó, os dois. Oi, Budia. Budia. Essa é a Bárbara. Ué, cadê seu paninho? Ai, neném, neném. A mãe vai falar com você, não precisa ficar ciúme. Cadê o bom dia da mamãe? A gente tá arrumando aqui o tapete, fala pra ele. Eu tô arrumando o tapete, espera. Familiar de chegar hoje. Ô, Deus, acabei de comer o pão. Familiar de chegar hoje, de tarde, mas antes deles chegarem tem coisa pra fazer. Hoje eu vou fazer as unhas agora, nesse exato momento. E bora, terçou. Amanhã temos aniversário da vida da mãe. Tchau.